Esta Noite Quero sentir seu calor Quero que seja somente minha Eu queria que esta noite fosse eterna para nós dois Mas sei que sem piedade A dor da saudade virá depois Esta noite de amor Que tanto esperei Não esquecerei Por toda vida Deixar seu corpo Marcado de beijos É um dos desejos Que sinto querida Esta noite eu quero ficar Junto contigo a noite inteirinha Quero sentir seu calor Quero que seja somente minha Eu queria que esta noite fosse eterna para nós dois Mas sei que sem piedade A dor da saudade virá depois Esta noite de amor Que tanto esperei Não esquecerei Por toda vida Deixar seu corpo Marcado de beijos É um dos desejos Que sinto querida Que tinta nem gostosa Que tinta nem gostosa E sem piedade virá depois Que tinta nem gostosa Não esquecerna Que tinta nem gostosa E os desejos que tinta nem gostosa A CIDADE NO BRASIL